No Tag de Volta aí, galera, vamos ver agora o motivo de fazer Soares sorrir novamente. E antes disso, quero falar pra vocês também um outro motivo que faz Soares voltar a sorrir. Cara, isso aqui faz qualquer um sorrir. H8TV, H8TV. Tu quer assistir com qualidade jogos do Grêmio, futebol em geral, filmes, séries. Cara, de tudo, nesse aparelhinho. Parece ser tão pequenininho, parece ser uma coisinha tão boba. Mas, cara, esse aparelho faz coisas absurdas. Sinal liberado de tudo, 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 tudo que tu imaginar. E lembrando, tá? Tu comprando no link que está no comentário fixado aqui, tu ganha um super desconto pra te adquirir o H8TV. Lembrando que isso aqui, ó, transmite em 4K. 4K não é qualquer aparelhinho. Tu conecta isso aqui em qualquer TV que vai funcionar. Até TV de tubo, ó, pum. TV de tubo se tu tiver o adaptador, obviamente, né? Mas, tendo a entrada HDMI, ó, na sua TV. Tendo a HDMI, tu conecta e ele vira uma Smart. Tu pode assistir de tudo aqui dentro. De tudo aí, de graça, tá? Dentro desse aparelhinho, tu adquirindo. Tu não precisa pagar mais nenhuma mensalidade. Só comprando o aparelho, tu já consegue assistir de tudo. Vai lá, mano, adquire o H8TV. Hoje tem jogo do Tricolor e, ó, vou estar com o meu H8TV aqui pra assistir bem tranquilo. Curitada, vamos lá então. Vamos ver uma matéria que o Léo Miller fez lá na Bahia de um garoto, né? Que queria muito entregar uma carta para Luiz Cito Soares e conseguiu com êxito. E Soares, cara, parou para falar com o garoto. Uma, cara, pra mim uma atitude de ídolo, de craque mesmo, de craque o que o Soares fez. E a gente vai assistir agora como foi essa atitude de Luiz Cito Soares que, no caso, fez o nosso uruguaio favorito se emocionar. E sorriram novamente. Eu não sei mais que eu sei, mãe. Eu não sei mais que eu sei. Como é que é teu nome? Enzo. Enzo? Enzo. Tu fez uma carta para o Soares. Conta um pouquinho aqui. O que tu fez? Eu fiz que a gente sabe que ele está com a perna machucada, mas a gente ainda confia nele, que ele pode melhorar. Luiz Soares, nós sabemos que você está com o joelho machucado, mas a gente ainda confia em você e no Grêmio. E meu pai, eu, confiamos em você porque você, pra mim, é o preferido do Grêmio. E nós sabemos sempre confiar, nós sempre vamos confiar em você. Por que tu está chorando? De alegria. De alegria? Aham. Mas já conseguiu o autógrafo? Ainda não consegui, mas eu vou tentar. Tu já está alegre só por tentar, é isso? Aham. Ó, carinha de bravo. Olha, olha aqui, mano. E parabéns pro editor aí do Léo Miller, tá? Um parabéns pro editor do Léo Miller, que fez essa edição que eu achei sensacional. Olha que legal, cara. Olha que legal. Vou até colocar aqui pra vocês, maior na tela aqui. O que ele fez aqui, botou ali o Suárez ontem, né, com aquela carinha de bravo. E aí depois colocou a carinha de feliz por cima. E aí depois colocou a carinha de feliz por cima. E aí depois colocou a carinha de feliz por cima. E aí depois colocou a carinha de feliz por cima. Agora vamos fazer um negócio diferente. E aí, e aí, mas você só... Você não tá entendendo, né, você... Eu tô botando só a metade da novela. Agora você vai pegar a levadora comigo? Não. Então eu vou te levar pra tirar a foto do Suárez. Lá, que pode estar aqui. Só que eu vou errar comigo que eu vou pegar. Eu nunca me esqueci de ir debaixo. O que o Suárez falou pra ti? Se eu tava feliz... Se eu tava feliz... Se eu tava feliz... E se eu tira foto com ele... E eu gostei muito. É a primeira vez que eu vejo o Suárez assim, tão de perto. Eu gostei que é a coisa mais rara do mundo. Então é difícil. Olha só. Olha como Deus ajudou... Encontrar todas as pessoas que te ajudaram a chegar no Suárez. Eu nunca me esqueci, mãe. Eu nunca me esqueci, mãe. Eu nunca me esqueci. Boa! Boa! Virou a foto. Ganhou autógrafo. Olha só. Tá feliz da vida. Olha só. Que amor. Que legal. Estou chorando. Feliz pelo filho? Feliz. Muito feliz. Obrigada, viu? Era o sonho dele. Ele tava desanimado. Ele achou que não ia conseguir porque o pessoal já tinha subido, né? Ele tava chorando, mas conseguiu. Isso aí. Beijo. De quem é esse autógrafo? Do Luiz Soares. Cara. Então é isso, né, mano? Que legal, né, cara? Que legal. O Suárez parou ali. Leu a carta. Acabou sabendo aí do que o garoto Elzo falou sobre desejar as melhores aí pro Luizito. Pô. Fez o Luizito sorrir, né, mano? Fez o Luizito sorrir. E muito bom, né, cara? Muito bom. Hoje temos jogo do Grêmio. Hoje temos Luizito em campo. E o cara vai fazer gol por ele. Luizito Soares vai fazer gol por Elzo. Então é isso, cara. Muito obrigado também, Elzo, aí, por ter feito o nosso Soares aí sorrir. Que ontem ele tava meio irritado, meio bravo aí com a imprensa. Beleza? Curitada? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Se inscreve lá no Léo Miller também. Que ele que fez essa matéria aí que ficou muito legal. Tamo junto. Um abraço. Falou e fui! E aí Tchau, tchau.